Queridas irmãs, queridos irmãos, é uma grande alegria estarmos compartilhando com vocês nesta Semana Espírita de Londrina. É uma grande honra da nossa parte e trazemos lá do Rio Grande do Sul do seu inverninho gostoso, que aqui está um inverninho ameno, nós trazemos o abraço fraterno de todos os gaúchos, desejando a vocês assim votos de muita paz, de muita alegria. Hoje, nós vamos conversar na tarde de hoje em torno do compromisso importante dos pais na condução dos filhos, na condução moral, na condução espiritual desses Espíritos que Deus coloca nas nossas mãos aqui na Terra para que possamos encaminhá-los. Como sou contadora de histórias e como trabalho com essa linguagem simbólica da narrativa percebemos, nesse recurso, que Jesus também usava, que Jesus contava muitas parábolas, passando através da linguagem também simbólica da parábola, a lição profunda que ele deixava ali atestada, nos elementos que continham a parábola. Pois eu vou iniciar a nossa conversa contando para vocês uma fábula. Tenho que me acertar com esse aparelho aqui. A fábula que é uma das histórias que resgatamos, que se trabalha com a criança, que se trabalha com o jovem, e que passa um ensino. Vamos ver se eu consigo. Pois bem, nós queremos, enquanto nos preparamos com esse aparelho, dar também o nosso abraço fraterno aos internautas que estão compartilhando conosco, da Rádio Fraternidade de Uberlândia, que eles possam também entrar nessa conexão, nessa comunhão de vibrações positivas em torno da educação, em torno da reencarnação. Muito obrigada. Ainda juro que haveria de aprender, mas a gente tem que evoluir. A minha neta que diz, vó, mas não pode, vó, como é que eu faço? Assim, assim, assim. Ah, eu não acompanho, mas a gente vai aprendendo. Pois bem, o Biscoitão Redondo é a história do Paulinho. O Paulinho é esse simpático menino que chegou um dia de manhã da escola, louco de fome, e a mãe lhe ofereceu para fazer um lanche um gostoso Biscoitão Redondo, daqueles gordinhos, assim, fofinhos. O Paulinho comeu aquele Biscoitão com uma vontade tão grande, né? E foi logo dizendo para a mamãe, ainda com a boca cheia, né, mastigando, mamãe, muito obrigado pelo Biscoitão Redondo. A mamãe ficou muito contente pelo agradecimento do menino, mas ela lembrou a ele que não foi ela que fez o Biscoitão. Ela comprou da padaria do lado da casa, o padeiro é que tinha feito, e que provavelmente o padeiro ficaria satisfeito de receber o agradecimento. O Paulinho não teve dúvidas, né? Foi lá, correu na padaria e agradeceu para o padeiro. Seu padeiro, agora há pouco a mamãe me deu um gostoso Biscoitão e eu agradeci a ela, ela explicou que foi o senhor que fez, e eu vim lhe agradecer. Muito obrigado pelo Biscoitão Redondo. O padeiro ficou faceiro e aí explicou para o Paulinho, né? Paulinho, na verdade, eu só preparei a receita, mas quem você deve agradecer é o fazendeiro, que plantou a sementinha do trigo, que cultivou a plantação, que depois quando o trigo amadureceu, colheu as espigas e preparou a farinha, e me trouxe e eu comprei a farinha. O Paulinho, muito entusiasmado, correu até onde estava o seu fazendeiro, ali perto na fazenda, e contou para ele. Seu fazendeiro, agora há pouco a mamãe me deu um gostoso Biscoitão Redondo. Eu agradeci a ela, ela pediu que eu agradecesse ao padeiro que fez o Biscoitão, mas quando eu agradeci, o padeiro disse que eu tinha que agradecer ao senhor, que plantou a sementinha do trigo, que cultivou a plantação do trigo, que cuidou, que colheu as espigas do trigo e moeu a farinha. Muito obrigado, seu fazendeiro, pelo gostoso Biscoitão Redondo. O fazendeiro deu um grande sorriso para o Paulinho, né? Mas ele disse, Paulinho, não é a mim que você tem que agradecer, porque, na verdade, querido amigo, se não fosse a dona nuvem chuva, a chuva que molha tudo, que ajudou o trigo a brotar, eu não teria colhido o trigo tão bonito. E o Paulinho, então, correu e falou com a dona nuvem chuva, encontrou ela logo adiante ali na fazenda e disse a ela, dona nuvem, hoje pela manhã, eu ganhei um gostoso Biscoitão Redondo da mamãe. Eu agradeci a ela, ela pediu que eu agradecesse ao padeiro. Eu agradeci ao padeiro, ele pediu que eu agradecesse ao... Eu agradeci ao fazendeiro e ele disse que a senhora que ajudou e que a senhora que é responsável pelo trigo ter brotado. A nuvem chuva deu um gostoso sorriso, né? Toda faceira e disse para o Paulinho, de fato, eu molhei a plantação, sempre que podia chover em cima, mas não é a mim que você tem que agradecer. O Paulinho disse, poxa, dona nuvem chuva, a quem? E aí a nuvem disse, você tem que agradecer ao sol, porque o sol é que dá energia, é que aquece tudo, é que dá força para a semente do trigo brotar, é o sol que tudo ajuda na terra, que dá essa energia, e é a ele que você tem que agradecer. O Paulinho correu, então, a nuvem passou e o sol se expôs. E aí o Paulinho contou para o sol também. Seu sol, hoje pela manhã, eu ganhei um gostoso biscoitão redondo da mamãe. Eu agradeci a ela, ela pediu que eu agradecesse ao... Eu agradeci ao padeiro, ele pediu que eu agradecesse ao... Eu agradeci ao fazendeiro, ele pediu que eu agradecesse a... Eu agradeci a dona chuva, e ela pediu que eu agradecesse ao senhor. Muito obrigado pelo gostoso biscoitão redondo. O sol deu um sorriso para o Paulinho, colocou as mãos na cintura e disse para o Paulinho, não é a mim que você tem que agradecer. Você tem que agradecer, Paulinho, a Deus, porque Deus é que dá vida, é que nos cria, é que me criou, criou a chuva, criou você, a sua família, deu inteligência aos seres humanos, ao padeiro, para saber fazer uma receita de pão, deu força, energia para o fazendeiro fazer as plantações. É Deus que nos cria, que cria tudo e que nos protege, é que você tem que agradecer. E ali mesmo, Paulinho agradeceu a Deus por tudo que ele tinha, inclusive pelo seu gostoso biscoitão redondo. Essa é uma história que a gente utiliza para as crianças, quando nós estamos trabalhando na evangelização, ou quando a mãe conta a história. E destacamos aqui a figura da mãe do Paulinho, essa mãezinha que soube estimular no seu filho, essa tendência positiva que ele trazia certamente já inata, mas que precisa ser explorada, que precisa ser adubada, ajudada, para que ele possa cada vez mais, com essas tendências positivas, florescer. Então o tema de uma aula como essa, de uma conversa no lar com a criança, é sobre a providência divina, Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então a criança que ouve uma história dessas, ela nunca mais vai esquecer a mensagem que a história passa. Vocês vejam que a história passa uma ideia de interrelacionamento entre a natureza, entre os homens. Há uma constante presença da energia divina em tudo que existe. e que temos que ser agradecidos. O sentimento de gratidão, de solidariedade. E quando a gente leva, nós já conseguimos levar esse projeto para as escolas, inclusive, e as professoras em sala de aula, muitas vezes após trabalhar esta fábula com as crianças, trabalham as profissões, trabalham, abrem um leque de atividades que se pode trabalhar. Então este é um recurso extraordinário. Mas vamos ver, vamos passar para outra pasta. Quem é que me ajuda? Já está automática? Então, o compromisso dos pais na condução dos filhos, este compromisso é um compromisso sagrado. Deus coloca nas nossas mãos, esses espíritos extraordinários, para que nós possamos conduzi-los ao bem. Conduzi-los ao que é bom, ao que é belo, ao que é verdadeiro. Mas quando é que começa este compromisso dos pais na condução dos filhos? É o que nós vamos ver, então, agora. Quando o espírito vai reencarnar do nosso futuro filho, da nossa futura filha, ou quando nós mesmos reencarnamos, ou iremos reencarnar no futuro, o que que acontece? O planejamento desta caminhada na Terra é feito muito antes da concepção. Há uma preparação na espiritualidade para que os pais se inteirem da responsabilidade que vão receber. Então há um compromisso com o espírito reencarnante, quando ele recebe o aval para poder reencarnar, é feito todo um trabalho de preparação para que ele possa ter uma caminhada aqui na Terra com sucesso, com equilíbrio, com harmonia. E para que tal aconteça. Então este momento na espiritualidade é designado para o espírito reencarnante um espírito amigo, que goste dele, que vai ser o seu tutor. É um pouco mais elevado. É um espírito que tem já disponibilidade para poder ajudar, e vai inclusive certamente ganhar créditos com isto. Ele vai ser o avalista daquela encarnação, daquele espírito que está reencarnante. E esse espírito é que vai, então, fazer o acordo com os pais biológicos, com os futuros pais biológicos. Esse espírito nos explica Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, na mensagem Reencarnação e Esquecimento do Passado, que esse espírito tutor, ele busca reunir o trio, pai, mãe e o futuro filho, na espiritualidade, enquanto os pais que já estão encarnados são desprendidos através do sono físico e levados para uma reunião com o futuro filho. Vejam quanto compromisso que é este momento especial. Então, neste encontro na espiritualidade, se fazem uns acertos. Às vezes, há uma resistência por parte de algum dos componentes deste grupo. Às vezes, o espírito reencarnante é um adversário cruel do passado, que agora precisam caminhar juntos para se acertarem. Ou, às vezes, foi o pai ou foi a mãe que prejudicou aquele espírito que vai reencarnar. Então, há um trabalho da espiritualidade para haver uma concordância naquele momento e uma aceitação daquela situação. Depois das tratativas, da preparação para aquela encarnação, se há o acordo, vai ocorrer, então, a concepção e o período da gestação. Então, este momento extraordinário, em que se traçam, então, o espírito reencarnante junto com o institutor amigo, e muitas vezes acompanhado até pelos pais no desprendimento do sono, ele vai traçar o plano geral da encarnação. Então, aquele plano geral que ele vai trilhar, a parte básica desta caminhada. Claro que ele vai poder usar o seu livre-arbítrio, e alguns, depois da encarnação, até alteram. Alguns para melhor e outros até para pior, conforme a condução que nós vamos dando à nossa vida. Então, depois deste acordo, deste acerto, e da concepção, o espírito entra num sono hipnótico. O espírito, o futuro reencarnante, praticamente adormece. Se o espírito já tem bastante evolução, ele vai ficar consciente até o momento do nascimento. Mas a maioria de nós entramos em adormecimento profundo. E inicia-se, então, o processo da gestação. Há uma prostração psíquica, há o esquecimento do passado, todas as experiências das vidas anteriores, tudo que nós já passamos, neste momento em que se aproxima a nossa volta ao corpo físico, entra no esquecimento, vai lá para o inconsciente. Ficam as emoções, todas lá guardadinhas. E aí ocorre o período da gestação. Com esse período da gestação, os implementos cerebrais serão novos. E aqui nós trouxemos para vocês a ideia do anjo de guarda. Tem gente, ah, mas isso não é espírita? É, Kardec, na questão do livro dos Espíritos 489, Kardec trata essa questão do anjo da guarda, do espírito protetor. Este que Emmanuel agora chama desse tutor da encarnação. Então, cada um de nós que reencarna, já no determinado plano evolutivo que nós estamos, temos um tutor amigo que vai acompanhar a nossa encarnação. Vai nos ajudar. É aquele espírito que vai nos amparar, nos inspirar boas ações. E Kardec pergunta, então, aos Espíritos, na questão 489, há Espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? O que os irmãos espirituais responderam? Há o irmão espiritual, que chamais o bom espírito ou o bom gênio. O que se deve entender, pergunta Kardec, por anjo da guarda, ou anjo guardião, o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. O nosso espírito guardião, o nosso anjo de guarda, é sempre mais elevado moralmente do que nós. E qual é a missão, pergunta Kardec, do espírito protetor? A de um pai, com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo das provas da vida. Então vejam que a própria codificação nos traz essas informações, que agora Emmanuel dá com mais detalhes. Então o espírito reencarnante, ele reencarna com um espírito protetor, realmente, que vai lhe ajudar. E aí eu trago essa figura do anjo de guarda, isso dos tempos daqueles que são da minha faixa etária, que a gente tinha, geralmente as famílias tinham no quarto da criança, esse símbolo. Mas por que o anjo de guardas tem asas? As pessoas perguntam, principalmente os mais moços, por que ele tem asas? Porque, naturalmente, a sensibilidade dos artistas que pintavam naquela época, as percepções que eles tinham da espiritualidade superior, o artista via aquele espírito iluminado pairando. Ele não precisava ficar com os pés fincados no chão, chumbados no chão. Pairava. Ora, quem é que paira no ar? Quem é que consegue ficar suspenso no ar, senão uma ave que tem asas? Então o pintor colocava as asas, simbolizando assim que era um espírito realmente etéreo, que não precisava mais caminhar. Ele volita, como nós sabemos agora, pela obra de André Luiz. Então o espírito protetor, ele tem esta função de guardião, e ele vai se dedicar com mais afinco pelo seu protegido, até que ele possa atingir o que nós chamamos a idade da razão, até que ele possa usar o seu livre-arbítrio, com equilíbrio, com harmonia. Ele vai estar muito presente, principalmente nos primeiros anos da infância. E nós, muitas vezes, mães e pais, não nos sintonizamos com esse querido amigo que está procurando conduzir aquele espírito protegido pelo caminho do bem. E essa presença espiritual é muito positiva. Então nós, mães e pais, teríamos que nos envolver com essa presença amiga desse espírito, buscando o apoio nele. Depois Allan Kardec também vai nos falar, no capítulo 28 do Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 11 das preces, que ele coloca lá no final, no capítulo 28, tem uma parte dedicada especificamente ao anjo guardião, a esse espírito amigo que vai acompanhar. Então, desde a gestação, já começou lá antes da reencarnação, auxiliar esse espírito que vai reencarnar, e vai acompanhando ele. E Kardec, inclusive, chega à conclusão, no Livro dos Espíritos, que é esse espírito amigo que vai nos receber quando voltarmos para a espiritualidade. Vai estar lá nos esperando. Às vezes, também aparece no Livro dos Espíritos, o protegido, o tutelado na reencarnação, se desvia tanto do caminho do bem, e fecha os seus ouvidos, aquela ação benéfica desse espírito, que esse espírito pode ser desligado desse compromisso. E aí o reencarnado fica à mercê do seu livre-arbítrio e da sua vontade, sem esta proteção, porque esse espírito mais elevado certamente vai desenvolver outras tarefas. Mas, prossigamos nessa reflexão em torno deste momento em que nós estamos discutindo essas questões. E começa a gestação. Que período extraordinário que nós temos que levar em consideração, da nossa criança, do nosso jovem, esse período de gestação. Hoje à noite nós vamos trabalhar a questão da audição do feto. Nós vamos ver que, aos cinco meses de gravidez, o sentido da audição está completamente pronto. Então, o feto ouve tudo o que se passa à sua volta. E ele registra pela vibração da voz. A nossa voz é carregada de vibração. E o feto percebe o que os pais dizem. Então, o que acontece naquele momento. E este período da gestação é um período muito rico para esse espírito reencarnante. Teria que ser assim, os pais, os adultos que estão ali acompanhando aquela gestação, verbalizar coisas boas, projetos positivos, serem harmônicos. Vocês imaginem, então, um espírito reencarnante na barriguinha da mãe, ouvindo que não é bem aceito, que não é querido, que seria melhor que se provocasse um aborto. Isso marca, o espírito registra isso na sua acústica imortal. E esta situação negativa vai acompanhá-lo durante a encarnação toda nas suas emoções. Às vezes vai ter que fazer uma terapia quando adulto para resolver o problema que foi lançado lá no início da gestação. Vejam, então, quanto compromisso tem para os pais este momento especial. vejam aqui, não é? A importância deste momento na barriguinha da mãe, o corpo se formando, o espírito se organizando toda a sua caminhada de uma forma a que se estabeleçam as condições básicas da vida biológica e emocional emocional para que ele se dê bem na vida. Então, esses momentos, os pais, lá em Porto Alegre, atualmente, já faz alguns anos, nós trabalhamos a questão da gestação como os pais gestantes. O pai e a mãe gestam. Como o fenômeno dá só na barriga da mãe, da mulher, às vezes até o homem dá no pé, porque não é com ele diretamente, apesar que ele colocou a sua sementinha lá dentro, e não assume o compromisso. A mulher vai assumir, muitas vezes, sozinha, o que é muito triste e difícil, porque o período da gestação é um período de muita insegurança para a mulher. A mulher tinha que ter todo o assessoramento, o apoio familiar, tinha que ser encorajada, tem que fazer os tratamentos pré-natais, tem que preparar o enxovalzinho, tem que se preparar emocionalmente. E, muitas vezes, as mãezinhas se veem sós, às vezes até abandonadas pela própria família. E isto vai causando já problemas muito sérios para este espírito reencarnante, para a sua emoção, para a sua área psicológica. E ele vai sofrendo já, desde já. Muitas vezes, ele não perdoa. E vai carregando para a vida toda esse processo. Então, é preciso que os pais conversem com o feto, que eu façam uma oração com ele, que contem histórias, que façam um prognóstico positivo para esta vida. Esse espírito tem que ouvir que ele está sendo muito bem recebido, que ele é querido em vir para este lar, para esta família, que vão vencer juntos as dificuldades. Vejam, ele vai começando a armazenar na sua área psicológica, na sua área emocional, boas mensagens. Então, esta prostração psíquica dos sete primeiros anos, vejam que o processo reencarnatório é longo. Ele começa antes da concepção, vai indo pela gestação, o espírito reencarna no corpinho físico e não está pronto o processo ainda. Ele vai ter, no dizer de Emmanuel, ele vai ter uma prostração psíquica nos sete primeiros anos. Emmanuel é tão extraordinário, que ele vai quantificar, ele dá uma quantidade. Os três mil primeiros dias da encarnação, no dizer de Emmanuel, são fundamentais para o novo corpo. O espírito passa por toda esta situação de uma forma, nesse novo corpo, ele passa, neste período, até os sete, oito anos, os três mil primeiros dias, já contaram quanto que dá a idade? Dá em torno de oito, nove anos. Neste período, é o melhor período para se educar. O nosso filho, a nossa filha, o nosso aluno, o nosso evangelizando, é o melhor período, porque como ele traz adormecido ainda, as suas índoles, que ele desenvolveu no passado, pode ter sido até um espírito com muita perturbação, muito desequilibrado, mas até ali ele vem aberto para o bem. a sua mente está em branco para as experiências, registrar as experiências da atual encarnação. Então, há necessidade dos pais investirem nesse período. E aí nós temos percebido um descuido de um modo geral, um descuido desta época e da criança na educação. Há um descuido. Por que que isto acontece? Essa prostração psíquica até os sete, oito anos? Nove. E Emmanuel explica que é para que a mente fique aliviada daquele espírito viajor, milenar, que já tem não sei quantas encarnações já vividas, mas a mente dele que é, que vai ser o órgão, que vai representar o espírito aqui no corpo físico, a mente tem que estar aliviada. e é nesta fase que a gente pode bem educar. De que forma? Se o espírito ouviu essa história que nós contamos, se a criança encarnada ouviu esta história do biscoitão redondo, ele vai, ele vai criar ali uma série de ilações, ele vai fazer uma reflexão dentro da altura que ele pode e nunca mais ele vai esquecer uma emoção desta de ouvir uma história boa. Por exemplo, a mãezinha que desde pequenina, a criança pequenina, todas as noites ela ora com a criança, ela se detém a contar uma historinha, ela se envolve com aquela criatura de uma forma prazerosa. Aliás, hoje a ciência está mostrando o quanto é importante este momento da infância. Enquanto a mãe amamenta, quando ela dá o seu leite, a produção do seu organismo pra sustentar aquela criança que é o melhor alimento que tem até que a criança comece realmente a poder se alimentar com outros alimentos, quando a mãe amamenta, o cérebro produz a oxoticina, que é uma vitamina do amor. por isso que a mãe tem uma capacidade extraordinária de amar. Vejam que ela pode estar ali amamentando um grande inimigo seu do passado, mas ela é estimulada a amar de tal forma aquela coisinha fofa, linda, que ela vai vencendo todas aquelas distâncias de vibracionais que a separam daquela criatura. O pai, a mesma coisa, o pai tem que estar presente, não pode se omitir. Nem sempre é isso que acontece. Mas Emmanuel alerta, é este período, é esta época que é a mais propícia para se renovar o caráter. Então, eles vão mostrando quem eles são. Eles nascem daquela forma meiga, bonita, gostosa, lindíssima, a inocência ali estampada, a candura, eu estou muito próxima hoje, porque eu estou com uma netinha de um ano e nove meses, então a gente vai vendo aquele desabrochar daquele espírito, a coisinha mais linda, a inocência, a inocência da criança é uma coisa que marca, ali está um espírito antigo, mas a própria feição do organismo ainda, da informação impede que aquele espírito se manifeste como ele é, mas ele vai mostrando tendências, ah, vai, e aí eles batem pé, se jogam no chão, fazem birra, e a mãezinha diz, que lindo, tem personalidade, uma personalidade forte, tem que educar, não é assim não, eles vão mostrando quem eles são, devagarinho, de vez em quando vem lá uma nuance, lá do inconsciente, uma emoção que brota, uma raiva, é muito comum, então os pais têm que ir observando com todo cuidado, aquelas tendências que as crianças vão demonstrando, e ir corrigindo, e ir corrigindo, colocando limites, não é agressão, não é bater, mas mostrando o caminho, não é assim, não faça assim, eu tenho que contar um caso agora, vivido recentemente por nós lá em casa, com essa netinha de nove meses, para ver como eles são espertos, inteligentíssimos, muito frio lá no Rio Grande do Sul, e a filha, a mãezinha da nenê, da Valentina, então briga para que ela fique calçada, põe a meia, o tenizinho, o sapato, enfim, proteja os pezinhos, e ela adora ficar com os pés descalços, então a mãe começa a falar, a vovó está calçada, o vovó está calçada, o papai está de calçada, a mamãe também fica de calçada, e eis que nós temos lá na nossa sala de jantar, um quadro de uma ceia de Cristo, um pintor, desses tradicionais, os clássicos, então eu tenho uma representação da ceia de Cristo, e ela começou a perceber que o pezinho de Jesus e dos apóstolos está sem sapato, e ela começou a apontar, mamãe, o pé, não consegue articular ainda as frases com o pé, está pé de Jesus, porque eu apresento Jesus para ela, pé de Jesus, pé, como que ele diz assim, ele não está descalçado, como é que tu queres que todos, estão todos descalçados, ele está descalço, e aí a minha filha disse para mim, em voz baixa, mãe, é a primeira vez que eu estou vendo Jesus dar um bom exemplo, não, mas vamos ajeitar, e tanto se insiste, se disfarce, coisa, mas ela, todos os dias ela vem com a história do quadro, olha o pé, e para completar, um dia desses, depois que a mãe se calçou e meio que a força, o calçadinho nela, que eles iam passear, iam sair, ela foi até a sacolinha da mãe, pegou um outro calçado, um outro tenizinho, trouxe para mim e disse, vovó, pé de Jesus, que eu puseste o calçado também no pé de Jesus, aí eu tive que dar uma de artista, depois que eles saíram, eu tratei de confeccionar um papel, um sapatinho para Jesus, um par de sapatinhos para Jesus e para cada apóstolo e colar, com todo cuidado para não estragar a minha pintura, é inteligente, a criança ela tem uma lógica linear e para ela tudo tem vida, isso é uma outra coisa espetacular nesta fase que o espírito passa, em que ele esquece, ele traz adormecidas suas experiências negativas do passado e positivas, ele esquece tudo, mas ele vem com uma potencialidade divina extraordinária, ele vem com uma capacidade de raciocínio e esses espíritos que estão reencarnando agora, mais ainda, Joana de Anjos dizem que a modificação desses espíritos está sendo de 5 em 5 anos, na nossa geração é de uns 50, 60 anos, que vinha um grupo monobos, mais aberto, agora não, mas eles vêm, explica o Dr. Beziga de Menezes, eles vêm com essa capacidade intelectual, essa percepção extraordinária, essa lógica linear, mas eles precisam do controle moral, eles precisam evoluir na área da moralidade, na intelectualidade, eles vão bem, e como vão, no computador, eles são rápidos, eles já vêm com os dedinhos tudo pronto, eles já sabem clicar tudo que é botão, e não se enganam, eu tive uma lição também de uma outra neta, quando ela estava com 2 anos e meio, em questão do computador, as dificuldades, a mente mais antiga tem dificuldade para essa área, e também preguiça, aliada, e ela tinha 2 anos e meio, mal estava falando, e ela chegou lá em casa e já foi direto para o computador, meu marido sempre colocava os joguinhos tudo para ela fazer, estimulava, e o computador estava desligado e o avô não estava em casa, ela disse, vovó, eu vou jogar, não, espera o vovô, o vovô tem que chegar, a avó não sabe ligar esse computador, eu sabo, a avó não sabia falar, eu sabo, vó, mas ela disse aquilo com tanta convicção que eu resolvi testar, então liga, pam, 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 ligou e começou a jogar, quando meu marido chegou, o joguinho de desenhos, quando meu marido chegou, eu disse, Gladys, foi tu que ligaste, ele surpreendeu da minha capacidade, eu disse, não, não fui eu que liguei, mas esse joguinho foi tu que colocaste? Não, eu não mexi em nada, disse, eu nunca tinha conseguido abrir esse jogo, ela tinha 2 anos e meio e conseguiu, isso é a criança de hoje, não é por ser minhas netas, mas é a criança de hoje, tem que contar a experiência que a gente tem, nas escolas, em tudo, nós continuamos trabalhando com crianças, uma faixa etária de 4, 5, 6 anos, 3, no local onde nós colaboramos, na escola do Dias da Cruz, na casa do pequenino, é extraordinária a capacidade dele, então a gente faz a experiência com as histórias, com o desenho, com a música, eles vão longe, eles vão longe, e eles adoram a mensagem positiva, porque é nesta fase que a gente pode reformar aquele caráter antigo, dando boas orientações, ajudando, mostrando o caminho, não titubeando na formação dessas criaturas, lutando para que elas realmente tenham boas mensagens, se esforçando. ocorreu em São Paulo, a questão de 2 anos atrás, 3 anos, um grande seminário que reuniu pediatras, pedagogos, psiquiatras infantis, para trabalhar a questão da agitação da criança, essa hiperatividade que muitos vão apresentando, e dificuldade depois na escola, na aprendizagem, na matemática, na língua portuguesa, enfim, as dificuldades que as crianças estão apresentando, que hoje parecem que são maiores. Depois de vários dias de estudos e debates, eles chegaram, esses cientistas do comportamento humano, chegaram à conclusão que a criança, mesmo tendo um lar estruturado, não está recebendo a atenção devida que ela precisa, do pai e da mãe, ou só do que sobrou, ou do que substituir o pai e a mãe. E aí eles fizeram, debateram, fizeram os cálculos. Cada criança, cada filho, precisaria, no lar, de 20 minutos por dia, de atenção exclusiva da mãe e atenção exclusiva do pai. 20 minutos. É aquele momento em que, mesmo depois de um dia de muita atividade, a mãe está cheia de coisa para fazer dentro de casa, ela tem que parar, sentar, trabalhar com o filho as suas coisas, por mais pequenino que ele seja, ou adolescente, como é que foi o dia, como é que foi na escola, olhar o materialzinho deles, discutir, conversar sobre os amigos, sobre as pessoas que ele conviveu naquele dia, como foram as experiências, contar uma história, fazer uma brincadeira, virar cambota, jogar uma bola, fazer um joguinho, mas que haja uma interação direta por 20 minutos. E isto vai melhorar o desempenho da criança e do jovem em todos os aspectos da sua vida. Será que é tão difícil assim? Nesta época, neste período, de renovar o caráter, de construir uma identidade moral edificada, de construir o futuro homem de bem, é nesta época que se constrói, é nesta época que nós temos que investir na educação dos nossos filhos, das nossas crianças, porque a gente estrutura, nesta época, a personalidade sadia, se constrói, a identidade moral, ela é construída a cada nova reencarnação. Então nós temos os pais, os professores, os responsáveis, os adultos que cercam a criança, que servem de modelo vivo, porque a criança também se baseia muito no comportamento do adulto. Esse adulto ajuda a criança a construir a sua identidade moral, positiva ou negativa, conforme. Então a criança tem a mente absorvente, tudo o que ela observa no mundo, ela absorve. Piaget já falava nesta questão de acomodação, de adaptação. O novo secretário minimizou o fato de ter apenas cinco meses de trabalho. A mente da criança absorve tudo o que ela encontra no mundo, de bom e de ruim. Se fosse só de bom, seria ótimo, mas de ruim também. Então ontem nós conversávamos na sociedade que estivemos conversando ontem à noite, também com os participantes lá, como é que fica a mente absorvente de uma criança que, desde os primeiros anos de vida até os nove, dez anos, que fica na frente da televisão à noite, olhando, acompanhando as cenas de uma novela. Das que estão aí passando e que só estão passando já há muito tempo, naquele mesmo ritmo. Então, assim, comentávamos com os companheiros lá, se a novela tem cem capítulos, noventa e nove e meio vence o mal. Vence aquele que é astuto, que é mau caráter, que engana todo mundo e ele sempre consegue continuar. O bom, a pessoa equilibrada, honesta, boa, ela sofre do primeiro à metade do último capítulo. Ela é ludibriada, ela é enganada, ela vai perdendo tudo. Nos últimos segundos do último capítulo, o bem vence. E o mal é banido, ou foge, ou morre, enfim. E aí, queridos amigos, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos internautas, o que que ficou gravado nesta mente. Vale a pena ser bom? Vale a pena ser honesto? Vale a pena ter um bom caráter? E quem é que liga a televisão? E quem é que não seleciona o que vai entrar para dentro do seu lar? Se não é o pai, se não é a mãe, se não é o responsável. Então nós temos que ter cuidado. Isto sem falar em outras programações, que nem nos ativemos. Tem muito programa bom, que nós devemos então dar acesso às nossas crianças a esses programas. Que a mídia seja usada positivamente e não em função de desconstruir essa identidade moral positiva que deve ser construída. Ao contrário, criamos caráter perversos, de perversidade. Então a mídia ainda, infelizmente, abre muito espaço para o negativo, para aquilo que é deletério. e pouco divulga o que é bom. Há muitas coisas boas sendo feitas por aí. Há muita gente boa, direita, que está produzindo coisas muito boas. E é isto que nós devemos procurar para trazer para dentro dos nossos lares. Então a criança fica neste período à mercê dessa situação. e pergunta Emmanuel, que não somos nós que estamos perguntando. Emmanuel pergunta assim, e se estes pais terrenos, maiormente, quando já não possam alegar ignorância a respeito das verdades básicas da vida espiritual, preferirem abandonar voluntariamente os filhos ao seu próprio, à sua própria sorte, sonegando-lhes do seu próprio cabedal, as provisões suficientes, de conhecimento, de amor, não estarão traindo a confiança divina e comprometendo e cometendo um verdadeiro crime contra a vida, tem muito pai espírita que deixa para depois definir, que o filho depois vai usar o livre-arbítrio dele e definir que caminho que ele quer seguir na área da religião. Como dizia o nosso querido Raul Teixeira, que está lá se recuperando, contando com as nossas bênçãos, o Raul dizia, mas se tem que dar vacina, ninguém vacila, leva até no amarrado no cabelo. A criança pode ir esperneando, mas vai. Agora, mostrar, trabalhar com a área da religião, aquela religiosidade que nos fez bem, aquele cabedal que nos livra, que nos consola, que nos esclarece, nós vamos deixar para que depois ele vá buscar? Então nós temos que pensar muito bem nessas questões, nós temos que pensar e os pais têm este compromisso sagrado de conduzir no bem os seus filhos. Essa questão foi feita pelo DIGIFEB, quando a campanha de evangelização espírita infantil juvenil estava completando dez anos. O DIGI da Federação Espírita Brasileira fez uma série de perguntas e passou para o médium Hernani, para o médium que trabalhava lá na FEB também, o Hernani Santana, fazendo algumas perguntas para que, através da mediunidade, numa das sessões mediúnicas da FEB, algum espírito pudesse se manifestar. E uma das questões foi esta, que o DIGIFEB fez para a espiritualidade. Como proceder para conscientizar os pais espíritas quanto à importância da evangelização espírita na formação moral de seus filhos? Como proceder para fazer isso aí? Vejam a responsabilidade, como proceder para conscientizar esses pais espíritas. O que o movimento espírita deveria fazer nas suas instituições espíritas para levar esses espíritos a compreenderem a importância de se encaminhar a criança para a evangelização espírita infantil juvenil da sociedade espírita e também evangelizar os filhos no lar. No evangelho no lar, conversar sobre Jesus, mostrar todo esse caminho lindo e positivo que a criança tem. Vamos ver o que o Espírito respondeu. Vejam aqui o que o Espírito respondeu. Pode alguém outorgar a outra prova maior de confiança do que entregar de seus próprios filhos para que estes outrem, os eduquem e protejam? Não são de Deus os filhos que Ele confia aos pais terrenos para que estes os defendam e guiem? Vejam só, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, delega, dá aos pais em confiança, em confiança, aquele Espírito, seu filho que vai fazer uma experiência na reencarnação para progredir, para se aperfeiçoar. E como é que, e se estes pais não corresponderem, o que vai acontecer? mas o Espírito Aulus vai respondendo mais. Então, se estes pais já tem todo este cabedal e ainda só negam este cabedal dos filhos, não passam essas informações, não trabalham essas informações nesta forma amena da contação de histórias, de fazer a prece, contar a vida de Jesus, os seus ensinamentos, a criança adora, a criança gosta de receber a história que cai como um alívio no seu coração, a mensagem boa. Todos nós nascemos com uma tendência inata ao que é bom, ao que é belo e ao que é verdadeiro. Isso nasce conosco, é intrínseco da criatura humana. A criança nasce com essas tendências, ao que é bom, ao que é belo e ao que é verdadeiro. E nós temos que estimular essas tendências. Pestalozzi trabalhava muito bem essas questões quando ele educava lá em Iverdã, na Suíça, onde o jovem Hipólito Leão Rivail foi colocado por seus pais lá aos nove anos. Pestalozzi sabia conduzir esses espíritos infantis para o caminho do bem, porque ele investia no que é bom, no que é belo, no que é verdadeiro. O próprio Allan Kardec no livro dos espíritos, ele faz uma reflexão quando se estuda a questão da lei do trabalho, que Kardec diz o seguinte, diariamente é lançada na corrente da sociedade, quer dizer, é lançado na sociedade um grande número de jovens, de adolescentes que estão entrando na idade adulta e que estão jogados na vida muitas vezes sem uma formação boa e não foi despertada essa índole positiva, essa índole do amor, da verdade, do belo e aí esses espíritos vão entrar naquele roldão da vida mundana, da vida social sem uma estrutura de equilíbrio, de moralidade, o que que se, Kardec pergunta, o que que se pode esperar? Quando faltou a boa cultura, quando faltou a educação, quando os pais não acompanham os filhos na escola, quando a criança chega na idade escolar, eles lançam lá dentro da escola o filho e é uma luta para conseguir que pais participem das reuniões de pais e professores, participem nas reuniões da escola, parece assim que agora a escola é que é responsável por encaminhar aquela criatura, a escola vai fazer, vai levar a instrução, a informação, mas a educação, esse exdúcere, esse tirar de dentro essas potencialidades divinas, estimular, esta é a tarefa da família, é a tarefa dos pais, que bom se o professor tenha capacidade também e moralidade suficiente para ajudar também nessa área, mas nem todos têm, nem todos estão preparados infelizmente e posso dizer de cadeira porque já me aposentei com 40 anos de magistério em todos os níveis atuei em todos os níveis da educação e aí a gente vê a grande falha e como essas crianças estão sujeitas então os pais agora estão na escola agora estou livre agora vai ser educado não e quando a criança chega com 6 anos na primeira série 6, 7 anos o professor já vê como é que é a família já no primeiro dia o professor tem um retrato de como é que é aquela família a gente sabe como é que é a situação daquela criança em casa ela revela pelos seus atos então há todo um trabalho muitas vezes da dedicação de professores principalmente nas primeiras séries nas séries de alfabetização para resgatar um pouco aquela criatura para o equilíbrio para a harmonia mas infelizmente a cada dia a situação nas escolas está mais difícil porque as crianças entram para a escola cada vez mais desestruturadas emocionalmente mais desmotivadas porque é bom porque há essa enxurrada de apelos à vulgaridade à animalidade porque educar é humanizar a criatura se nós não educamos a nossa criança e o nosso jovem ele fica animalizado porque no conceito biológico o que é o ser humano um animal racional mas se não trabalharmos as emoções os sentimentos a razão desta criança a moralidade ele é um verdadeiro animalzinho não sabe se comportar ele briga é o bullying que está aí é o professor que apanha é problema na sociedade na comunidade na família porque esta criatura o que faltou foi a verdadeira educação que é a educação moral é como Kardec diz não é a educação que se encontra nos livros esta é a instrução a educação moral Kardec chega a afirmar isso a educação moral é a chave do progresso da humanidade é a chave que vai promover a felicidade porque o maior mal ainda a maior chaga que o espírito reencarna ele reencarna com egoísmo com a vaidade com orgulho e isso é muito estimulado na nossa sociedade ainda é muito estimulado mas vamos ver que o Aulus o Aulus vai ele vai continuando a resposta vejam aqui que legítimo direito terão esses pais para eximir-se da sagrada obrigação de preparar espiritualmente os teus filhos a fim de que esses possam melhor enfrentar as provas e expiações que irão surpreendê-los no porvir se não neste momento se não neste momento da vida da infância os pais vão ser os pais vão ser questionados quando a gente desencarna como pai e mãe nós vamos prestar as contas na espiritualidade o que fizeste do filho que te entreguei as suas mãos os mensageiros divinos estarão ali questionando o que nós fizemos desses nossos filhos esse espiritual e esta mensagem ela foi recebida em 1986 e está no livro a missão dos missionários que nós resgatamos todo esse processo da evangelização espírita infantil juvenil então nós tivemos esse trabalho de fazer esse resgate deixa eu voltar que eu queria trabalhar então vimos aqui construir a identidade moral positiva vejam aqui o que que nos diz Emmanuel nesse livro Relicário de Luz a primeira escola da criança ela brilha no lar abre o teu coração a influência do Cristo a fim de que a criança se encontre contigo os recursos básicos para o serviço que a espera na edificação do reino de Deus ninguém reencarna para ser criminoso para se prostituir para buscar apoio nas drogas ninguém os espíritos não reencarnam com esse objetivo o nosso objetivo ao reencarnar é progredir é melhorar é avançar espiritualmente muitas vezes a negligência dos nossos dos adultos o descuido a comodidade a gente se acomoda e a gente muitas vezes impede que esses espíritos possam realmente trilhar o caminho do bem esses espíritos que saem dos nossos lares a questão de alguns anos atrás nos Estados Unidos o professor Richard Roy que é um professor universitário do curso de direito é um magistrado e ele propôs um desafio aos seus alunos do curso de direito esses alunos teriam que um semestre o próximo semestre do curso fazer uma investigação séria entre aqueles detentos que estavam no presídio de Washington no presídio de segurança máxima alguns em prisão perpétua outros aguardando julgamentos mas todos com situações terríveis e que e que os alunos então teriam um desafio preparar uma pesquisa para ver o que que falhou na vida daquelas criaturas o que que falhou o que que levou aquelas criaturas a se tornarem criminosos e idiomas e os alunos tiveram que se pôr a campo então organizaram nos estados unidos é muito a pesquisa científica tem muito apoio até financeiro tudo e eles se organizaram e foram a campo foram para para os presídios para ver as fichas de cada um entrevista familiar entrevista preso a ficha médica a ficha psiquiátrica enfim foram foram analisando aí tiveram um semestre todo para levantar o problema e conversando com as próprias pessoas né conclusão no final do semestre aquelas criaturas que tinham cometido crimes hediondos e que estavam na prisão de segurança máxima de Washington se criaram em lares soturbos aonde era havia muito silêncio então havia um déficit emocional por causa do silêncio que eles tinham vivido ou ouviam as verbalizações as palavras mas acusatórias você não presta tu foste um traste desde que nasceu me impediste de fazer isso ou fazer aquilo ou outro a própria mãe ou o próprio pai enfim quem sobrou foram sempre escorraçados emocionalmente nunca ouviram uma prece vejam que os alunos concluíram aquelas criaturas nunca tinham ouvido uma prece e nunca tinham ouvido uma história quer dizer ninguém tinha sentado na frente deles para trabalhar a questão olho no olho conversar como agora concluíram nesse seminário em São Paulo que cada pai cada mãe tem que sentar no mínimo 20 minutos por dia para um diálogo fraterno para uma conversa amena e a gente pode salvar as crianças eu gostaria de terminar esse primeiro momento com uma história quem é que me põe a história eu vou contar uma outra história não sei se vocês gostam de histórias então vejam o que Emmanuel está nos colocando aqui a primeira escola e o lar os pais ele diz no consolador os pais são os primeiros professores da criança não se delega isso para ninguém esta autoridade moral e é o que nós temos que ter então amigos e amigas nós precisamos isso nós precisamos preparar as nossas crianças amar mostrar o caminho e nos envolver com as crianças nos integrarmos nas suas vidas não é só há muita criança órfão de pai e mãe dentro de casa abandonada a sorte a televisão as situações da vida eu vou contar uma outra história para vocês que é o passeio da estrelinha azul que tem muito a ver essa essa fábula com o nosso comportamento também com o nosso comportamento de adultos a estrelinha azul essa estrela bonita ela morava lá no céu bem alto bem alto lindo lugar no céu ela ficava brilhando uma luz azulada e ela todas as noites ela olhava aqui para o planeta terra o planeta terra lá de cima é belíssimo azulado e ela ficava curiosa como é que será que é a vida lá como é que são as pessoas as crianças eu tinha vontade de conhecer as crianças ela pensava a natureza e assim uma noite ela estava assim se mesmada olhando para a terra quando de repente ela ouviu um assoprão forte e era o vento um vento forte que chegou e o vento chegou e ela se assustou vento o que você está assoprando tão forte seu vento o que aconteceu ele disse ah eu estou com pressa eu tenho que ir lá na terra ah esse é o vento ele disse é eu vou lá tem um lugar lá perto de Londrina que não chove há muito tempo e eu vou soprar umas nuvens para chover lá e ela suspirou fundo e o vento mas o que foi que você está suspirando ah seu vento eu tinha uma vontade de passear lá na terra conheci um pouquinho e o vento não teve dúvidas amiga eu te levo até lá pule na minha cacunda que eu vou te levar até lá você dá o passeio e quando eu voltar eu te trago de novo e dito e feito a estrelinha azul pulou nas asas do vento chegou a sentir um friozinho na barriga e o vento veio descendo 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 daqui a pouco pluf largou ela num bosque aqui de perto e ela caiu e o vento foi dizendo aproveite bastante amiga essas horas que tu vai ficar por aí passeio olhe tudo que quando estiver amanhecendo eu passo neste local aqui para te pegar tá certo? tá vento pode ir mas aí ela ficou ali estava escuro ela não conhecia nada ela começou a sentir medo e aí ela lembrou mas se eu sou uma estrela eu posso brilhar e começou a brilhar ela achou tudo lindo aquela natureza estava tão bonita ela viu a teia de aranha prateada embaixo de uma árvore pássaros no ninho e em outros galhos de árvores e foi caminhando viu foi vendo uma coruja piola levou um susto mas ela estava tão encantada foi passeando viu um lago bonito pulou para cima de uma ramagem começou a se olhar no lago se achou tão linda as outras estrelinhas lá do céu também estavam ali espelhadas naquelas águas tão paradas tão bonitas e ela estava feliz ergueu a sua cabecinha e disse agora eu vou continuar passeando mas aí ela ouviu um choro triste um choro ela ficou preocupada olhou para o cantinho e viu que havia uma casa lá no fundo do bosque e ela vai para lá para espiar o que que está havendo e olha o que que ela encontrou um menino e uma menina dois irmãozinhos a menina menor e a menina chorava maninho eu estou com tanto medo está ficando escuro as brasas do fogão já estão terminando e o papai e a mamãe não voltam maninho eu estou com medo do escuro e o maninho que era um pouco maior tentando dar coragem e também ele estava com medo ele disse não maninho é que a cidade é longe o papai e a mamãe não vão demorar eles foram fazer as compras e a estrelinha azul ficou ouvindo e pensou mas eu posso ajudar eu sou uma estrela e ela começou a brilhar a sala se iluminou as crianças ficaram tranquilas foram pulando brincando o menino foi espiar para ver de onde que vinha aquela luz a estrelinha deu uma recuada ele achou que era do céu uma estrela muito grande e eles continuaram brincando felizes e a estrelinha ali parada e o tempo ia passando e assim o meu passeio mas se eu saio daqui eles iam ficar no escuro e ela foi ficando até que lá pelas tantas ouviram o ronco do carro e as crianças gritaram é o papai a mamãe eles estão voltando que bom a estrelinha azul pulou para o cantinho da casa para não ser vista dando graças a Deus que os pais tinham chegado e que ela ia continuar o passeio quando de repente o vento soa forte estrelinha azul onde está você eu estou aqui o vento estou aqui vamos voltar para o céu e ela pula nas asas do vento para não deixar ele esperando e eles vão voltando subindo 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 lá para o céu e aí no caminho ele pergunta e aí amiga passeaste bastante? é mais ou menos mas como amiga? eu te deixei lá tanto tempo? aí a estrelinha azul conta para o vento o que ela ficou fazendo iluminando a vida daquelas crianças para elas não sentirem medo o vento ficou tão faceiro deu uma gargalhada gostosa disse na próxima vez que eu vier à terra eu te trago para uma nova visita e a estrelinha está lá no céu até hoje brilhando brilhando e assim essa mensagem que cai no nosso coração nós somos essa estrela você sabe que nós somos essa estrela azul? Emmanuel no livro da esperança no estudo de uma das mensagens do evangelho ele diz que o ser humano aqui encarnado tem a configuração de uma estrela nós temos nós temos exatamente a configuração de uma estrela vejam aqui ali está a estrelinha azul quantas pontinhas ela tem? quantas? cinco todo mundo de pé todo mundo de pé por favor isso afaste um pouquinho as pernas os braços quantas pontas nós temos? cinco duas hastes diz Emmanuel estão fincadas no chão pela lei da gravidade do planeta é necessário mas sim quantos pontos positivos podem nos levar as duas outras hastes dos braços para quanto serve? para quantas coisas positivas podemos usar os braços? e Emmanuel diz que nós temos uma pequena antena que é a nossa cabeça onde está o cérebro onde reside o espírito que comanda tudo que se sintoniza com a espiritualidade superior e que precisamos usar para o bem nos sintonizando realmente com o que é bom e esse exercício que nós fizemos com vocês a gente faz com as crianças e elas ficam encantadas e aí a gente pergunta quantas estrelinhas moram na tua casa? e ela vai dizendo o pai a mãe isso é uma outra percepção da vida e aproveitando que nós estamos de pé vamos para o nosso lanche muito obrigada até agora pela atenção é 15 minutos segundo a coordenação do trabalho aqui por isso